Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá, 5! Parabéns, Vânia, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra nossa homenageada! Pode bater palmas que ela merece! E quem tá te dando esse presente, minha amiga, com muito amor, muito carinho, é uma galerinha. Mas antes, eu queria, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook, com mais de 600 mil seguidores. Dá tchauzinho aqui, porque estamos ao vivo no Facebook! Você filma aqui pra mim, né? Segura aqui pra mim, é só segurar aqui embaixo, que a gente tá fazendo uma live aqui. E quem tá te dando esse presente, com muito amor e com muito carinho, minha amiga, Natália, Letícia, Gustavo, Edu, toda a sua família e todos os seus amigos. Foi a forma que a sua família encontrou, pra mostrar pra você o quanto você é importante, mas principalmente quanto você é especial pra eles. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. a sua família e sempre temo. A sua famíliaònica merece. A sua família а você temo pra vocês não treinando em mais vídeos na frente. E onde Há Rua da sua família ou a A sua famíliaire ou a sua família ou a sua família ou a sua família ou a sua família? Eu vou falar uma coisinha pra você, minha amiga E de verdade é de coração, é o que eu penso, é o que eu sinto E principalmente o que eu acredito Tem muita mulher que se relaciona com os homens E a mulher chega pro marido e fala assim Amor, você me ama? O Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar Tem mulher que casa, faz aniversário O marido vai lá e compra um fogão Uma panela elétrica Uma geladeira Reforma a cozinha E tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor, é pra você E eu falo que isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher? Nem que você leve ela pra comer um PS no boteco Mas é um presente pra ela O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é muito simples Seu amor, quando me chamou pra te dar esse presente Em nome dos seus filhos e dos seus familiares Foi a forma que ele encontrou Pra mostrar realmente pra você o que ele é capaz de fazer pra você E por você Eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na tua família Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter na vida Que é a força da palavra família Amor, amizade Eu quando faço loucura de amor, Boni, eu até acabo sendo até um pouco repetitivo Nas minhas palavras Mas é porque é literalmente o que eu acredito Então quando você acredita em alguma coisa Você tem que repetir aquilo que você grita cem milhões de vezes Porque é de verdade o que eu acredito Quando eu faço loucura de amor, Boni Eu não gosto de ficar pegando textinho de internet, sabe Fazendo aquelas coisas fake do tipo Porque o céu e as estrelas vão brilhar Eu odeio isso Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher olha pro carro e fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu falo pra essa mulher Fique tranquila Ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Porque pra receber esse tipo de homenagem A mulher, ela tem que olhar o amor com amor Não com ironia ou deboche Não é qualquer mulher que recebe Não é qualquer mãe que recebe Não é qualquer filha que recebe Esse tipo de homenagem, minha amiga Quem recebe é a mãe A mulher A filha O que eu quero dizer pra você É que muita gente as vezes olha um carro de loucura de amor E as vezes até a pessoa fala assim Deus me livre de receber E eu sempre falo Contrata empresa ruim E você vai receber coisa ruim Porque as vezes a pessoa contrata uma loucura de amor E o loucutor não sabe nem falar o português direito Assassina o português E faz você pagar mico e morrer de vergonha A minha proposta não é essa Eu gosto muito de fazer uma loucura de amor Da forma como eu gostaria de fazer Pra minha família e pra minha mulher Eu quero dizer pra você, minha amiga Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora da sua homenagem Pode bater palmas que ela merece E merece mesmo Receba essa mensagem com muito amor E com muito carinho Porque tudo isso é pra você Primeiro essa mensagem em nome de toda a sua família Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença E saiba que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Vale bater palmas que a nossa homenagem já merece Família Olha Gloria, se você me permite Eu vou até dar um depoimento pessoal Eu sempre falo Você quer saber a quantidade de amigos que você tem Dá uma festa Você quer saber a qualidade dos amigos que você tem Fica doente Tem casais que se relacionam E a menina namora o rapaz O cara vendeu o carro e acabou o namoro Vendeu a moto e acabou o namoro Passou por uma situação financeira apertada e acabou o casamento E por incrível que pareça Quando me chamaram para te dar esse presente Eu fiquei impressionado com a tua história Porque você conheceu um cara Em um momento em que talvez ele mais precisava de alguém Um momento extremamente difícil Eu estava fazendo quimioterapia e eu estava fazendo quimioterapia E é um cara que venceu E isso é maravilhoso E venceu graças ao amor Graças a Deus Graças também a você Por ter motivação Por ter motivação Para viver Eu achei essa história incrível Em um momento em que a pessoa está tão fragilizada Você estava lá E por incrível que pareça Você teve a sorte de conhecer O seu amor No seu ambiente de trabalho Isso é incrível E eu tenho um recadinho E eu tenho um recadinho para você Que diz mais ou menos assim Essa foi a forma que eu encontrei Para mostrar para você O quanto eu te amo Esse presente não é só meu É em meu nome Em nome dos nossos filhos Natália Letícia Gustavo Que é o meu filho do coração E que se às vezes temos as nossas diferenças Faz parte Porque o amor que eu tenho É um amor de pai E eu pego no pé mesmo Quero que você saiba O quanto você é importante e especial na minha vida Te agradecer Por tudo que você fez E faz por mim Você não tem noção Do quanto eu te amo Você é o meu alicerce Você me faz um homem melhor Completo Feliz e realizado E se às vezes A correria do dia a dia me impede Ou me faz até esquecer De dizer que eu amo você Eu te peço perdão Eu quero que você saiba Que eu te amo demais Que você é E sempre será O grande amor da minha vida E essa foi a forma que eu encontrei Para te dizer Que o aniversário é seu Mas o presente é meu Per você fazendo parte da minha vida E da minha história E se muita gente acha Que o presente que eu estou te dando Em nome da nossa família É o maior mico do mundo Para todas elas Eu grito e falo bem alto Mico Mico é não ter ninguém para amar E eu Eu amo você Feliz aniversário meu amor Pode bater palmas aí pessoal Você é a resposta da oração Que eu sempre fiz Eu acho que você não tem noção O amor que você espera Na tua família E eu Vou até tentar fazer Uma coisa diferente Quem está filmando para mim Aqui é o Gustavo? Ou não? Como é que você chama Néstor? Uma salva de palmas para o Vitor Aqui Vai dando uma força para nós Aqui Du Chega mais aqui Néstor Então vou pedir para você ficar ali no cantinho Para você conseguir filmar a gente aqui agora Chega mais um Deixa eu higienizar sua mão A outra Vou higienizar o microfone E falo que vem do coração do seu amor Uma salva de palmas pessoal Foi um plano Que o Senhor Foi um plano Que o Senhor Vai dar uma força para o Vitor Só tem que eu dizer que Ela é a mulher da minha vida mesmo Eu amo muito ela E foi um presente de Deus que Só Deus mesmo na minha vida Ter dado esse presentão Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí pessoal Eu queria chamar as pequenininhas agora Cadê suas filhas e o Gustavo? Cadê? Tá aí o burro? Cadê? Vem cá mestre Pode continuar filmando aí normal Bom, eu vou começar com a mais velha A mais velha Opa, acho que eu errei Vou higienizar sua mão A sua A sua Fala Fala E vai passando o microfone Beleza? Só não pede dinheiro agora Pede depois, tá bom? Uma salva de palmas pessoal Te amo muito mãe Fala tanto Eu agora não falo nada Obrigada mãe Por estar na minha vida Te amo demais Te amo mãe Pode bater palmas aí pessoal Ai que coisa mais fofa Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso Vocês não acham? Pelo menos um obrigado Obrigado Pode bater palmas aí pessoal Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário Vem amiga Tá quentinha né? Tá quentinha? Uma salva de palmas Então Bom Realmente como Você, meu filho Falou Ela faz aniversário Mas o presente Realmente é nosso Eu tenho só ele De filho E quando ela entrou Na vida dele Na minha vida Foi um presente Maravilhoso Realmente Que Deus nos mandou Porque é uma mulher Maravilhosa Uma mulher Trabalhadora Uma ótima mãe Como todo mundo Tem seus defeitos Mas Deus me deu Uma filha Porque a gente Sempre ouve falar De sogra De nora Né? Mas graças a Deus A gente se dá muito bem Então eu tenho ela Como a filha Que eu não tive Né? Então só tenho a agradecer A Deus Muito obrigada Muito obrigada Nora Que eu não sou de domingo Tudo que vier Eu toco Nasce um convite Pra vocês Um convite De vocês Cumprimentando A vanha Bora cumprimentar A sua homenageada Como os seus amigos Tudo que vier Eu toco E se for Com você Eu toco Eu sempre falo Minha amiga Que na vida A gente sempre vai receber Dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Presente que tem preço Uma calça Uma camisa Um tênis Um sapato Uma blusa Presente que tem valor E eu sempre dou isso Como exemplo Se vocês querem saber O verdadeiro valor Do abraço De uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber Esse abraço E ele vai falar pra você O valor de um abraço Eu quero dizer pra você Minha amiga Eu to muito feliz E muito honrado De participar De um pedacinho Dessa sua linda História de amor Parabéns por compartilhar Sua vida Sua história Com um homem Que vale a pena Que não tem vergonha De dizer Eu te amo pra você E pra quem possa ouvir Que se muita mulher Fala que homem É tudo igual Talvez tenha se relacionado Com o homem errado Porque existem aqueles Que fazem E fazem A diferença Na vida de uma mulher Parabéns de verdade E galera Me ajuda aí Porque quem souber Solta a voz E pra quem possa ouvir E pra quem possa ouvir É FIC É hora É hora, é hora, é hora A, T, U, T Pode bater palmas que a nossa homenageada merece aí, família É hora, é hora, é hora Tchau, gente Obrigado E é isso aí, pessoal Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui na Zona Leste de São Paulo A região de Itaquera Pra celebrar o aniversário Dessa grande mulher Olha que incrível Ele tava fazendo quimioterapia E conheceu a mulher quando tava indo no hospital fazer o tratamento Por isso que eu falo Quando você menos espera O amor bate na sua frente Por isso Não vire as costas pra felicidade Seja feliz Não tenha vergonha de dizer eu te amo Abra o coração Pra relacionamentos afetivos Não busque o príncipe encantado Busque uma pessoa comum Busque uma pessoa real Que é comum pra muitos Mas que é especial pra você Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu Fui 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 Obrigado.